Meus amigos, hoje, mano, eu vou começar mais um vídeo pra vocês, aqui, mano, no canal da porta, que é baseado, é o seguinte, eu invadi aqui o quarto do Renato, mano, porque eu tava gravando, para de fazer essa coisa aí, mano, seguinte, eu invadi o quarto do Renato pra me gravar um vídeo, só que faz muito tempo que eu não tenho computador no meu quarto, tá ligado, o que eu decidi fazer, se liga, eu amo esse jogo, porque ele escreve sozinho, Chama, caralho, o maluquinho é mágico, tá vendo, né, o bagulho é sozinho, mano, toda vez que eu vou jogar esse jogo, meu parceiro, o bagulho é mágico, é sozinho, caralho, o primeiro nome é que eu vou colocar, cor, coronado safado, filho, ah não, você me chama de qualquer coisa, mano, olha o que que ele tava fazendo, Mano, eu juro, se o Renato chegar aqui agora, ele vai jogar no joguinho no computador dele, vai matar, nós, vai magaiar, nós, velho, esse jogo, mano, eu jogava, rapaziada, há muito tempo atrás, eu acho que o nome desse título, desse vídeo, vai ser assim, O Retorno do Slithério, o Renato não pode me pegar, verdade, mano, eu tô, nossa, piada, tá ligado, jamais, já, coronado feio é brabo, ah, então eu vou morrer, mas não, viado, mano, eu juro, Esse jogo aqui, eu era topinho sempre, mano, eu baixei até um hacker, lembra? Eu lembro, pra ver o mapa, né? Nossa, mano, fica gigantíssimo, será que o Renato tem, ah, não, viado, o líder tem 30 mil pontos, e eu tenho quantos? Nenhum, você tem 500 pontos, seu comprimento, 495, mano, eu vou bagaiar todo mundo, se liga, eu achei que esse aí era você, é meus gêmeos, se liga, velho, eu vou, eu vou, ó, vamos pegar o piti, Tinha nem vergonha de pegar uma cobrinha dessa, né? Vou pegar o piti, vou pegar o piti, ele vai sair, ele vai rápido, vou pegar o piti. Eu duvido você chegar no mínimo, 10 mil pontos Se é mil pontos? Se pegar 10 mil, você pega terceiro lugar, já é uma meta boa, quando você fizer os Manager tem que ficar top 10, mano, Ai, o cara bate o dia sozinho. Mano, o Retorno do Slithério, E aí eu lembro que quando eu jogava esse jogo aqui, eu preciso urgentemente, Ah, eu quero pegar também. Ah, você mostrou. Ah, eu queria matar ele. Come ele. Hein? Hein? Mano, juro. Eu quero pegar todo... Gostar de arrobar o alimento das pessoas. Você é honrado mesmo, hein? Ui, olha. Qual morreu? Qual morreu? Qual morreu? Outra grossura de sebreza no canal, viado. Ah, deixa eu pegar! Uh! Ui, olha, olha. Cerco, ui, cercolei. Cercolei. Mano, já tá com mil, ó. Já tá com mil. Mil. Mil meu com mil seu? Ficou com dois mil. Dois mil. Hein? Hein? Eu nem lembro como é que a gente fala com esse bagulho. Você nem tem mil, só eu tem mil. Então é só mil meu. Mas eu sou o coronado feio. Ah, meu. Então é mil meu com mil seu. Não. Hein? Mano, você... Pera, eu quero pegar o seu... Não! Não! Céu, agora que... O que que aconteceu aqui? Você morreu. Viada, não. Come, 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 come. Viada, sai do meu braço. Come, viada. Eu tô comendo, mano. Tô com dois mil, viada. Agora, mil meu com meu seu. Eu dou dois mil. Nossa, viada, tem um monte. Eu tô tentando, viada. Eu tô com medo, viada. Ele tá se matando. Eu tô com medo. Pode dar... Você pode dar... Você pode dar isso? Para! Você, para de deixar eu estressado. Burro. Burro. Você é burro, você come de uma maneira burro, você anda burro, você fala burro, dirige com a cobra, você tá apoiando o meu braço, eu vou morrer sempre assim. Matei, 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 matou, boa. Você falou que era ruim, né? Bota aí, editor. Burro, burro, você é burro, você come de uma maneira burro, você anda burro, você fala burro. Sai daqui, viu? Ele falou que era ruim, menor do que eu matei. É mesmo. Ó, ele morreu. Ah, sim. Vai ter o pinho com o pinho. Ai, mano, eu era muito bom nesse jogo, mano. Eu vou ficar top... Ó, juro, eu vou ficar trop 3. Trop 3. Ah, eu vou ficar dentro dele? Sai, sai, sai. O nome do número 1 chama Me Jogo Mesmo. Me Jogo? É, olha lá, Me Jogo Mesmo. É mesmo. Ó, eu vou subir lá em cima, pra ficar perto dos grandão, que aí eles vão morrer e eu vou comer eles. Ah, você acha que ninguém pensou nisso? Hein? Você é o gênio. Ó, nem vou ligar pros piqueninhos. Saiu da alma, corpo. Ô. Saiu da alma, corpo. Viado, eu amo esse jogo, mano. Olha o tamanho de viado. Só mano, o Renato só não pode vir aqui. Esse cara é grosso, viado. É, é grosso. É grosso, é um. Olha a assura desses caras. Mano, olha a rapidez isso aqui. Tá de high speed. Tá de turbo nitro. Ai, meu Deus. Olha o tamanho dos olhos dele, viado. Tá, pô, parece uma boa desinuca. Parece eu. Eu, eu entendi a referência. Oi, ui, eu entendi. Ah, morri. Ai, dá um vagalume. Tem até a caramujia ali. Viado seu. Ô, tá difícil, mano. Tô conseguindo pegar nada, nada. Mano. Corre, corre meio rápido. Corre me correndo. Eu tô com medo de correr e morrer. Não, você não. Nossa, não entrou aí, não. Você não entrou aí, não. Entrei, viado. Não. Entrei. Nem fudendo. Come rápido, viado. Demora muito. Viado, eu tenho que ser cauteloso. Nossa, viado, você já tá com 2 mil pontos. Viu? Só falta... Ai, ai, bateu na antena. Oi, eu quero que você bate com os olhos do outro, viado. Oi, eu quero que você bate com os olhos do outro, viado. Eu tô grande, mano. Tá grande. Juro, juro. E você vai morrer pra um pequenininho? Não, não vou, mano. Se eu morrer pra um pequenininho, eu vou pra jogar. Não. Olha o outro. Olha o outro. Olha o outro. Que eu matei não, que eu comi. Olha o outro. Olha o outro. Os caras estão se matando. Por que você aí, de pendurou? Ai, meu Deus, eu tô com o cara morrer, mano. Ó, eu tô com 3. Você tá no top 10 já? Não. Ah, eu não quero mais nada. Você precisa de mais 2 mil pontos. Olha lá, olha lá. Ai, 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 ai. Nossa, eu juro, você ia morrer, viado. Ó, viado. Você tá corrobando o emenda geral. Morreu. Não, não. Filho da puta. É assim, tá no top com mais 2. É porque o nome tá me deixando, o nome tá me atrapalhando. É, então. Mano, olha, eu morri com 4.200 pontos. Agora, se liga nesse nome. Mano, meu Deus. Chama, chama. Léo Lindo. Olha aí. Que que o meu coronário fez sem Léo Lindo? Hoje em 9 de abril. Oh, oh, oh. Ah, já achou que você ia amassar ali no corredor. Pensei, mano. Você viu como você amarrou de primeiro? Sabe por quê? Esse nome bosta, mentiroso. Para de julgar. Você tá me atrapalhando. Eu não tô fazendo nada. Você tá me encostando. Eu tô de onde? Você tá me encostando. Para de me assoprar. Mano, eu preciso matar um grande. Para, tá ficando gelado. Então, eu tô mantendo a temperatura ideal para o seu cérebro funcionar idealmente. Mano, cadê? Cadê? Você tá milhão. Você tá achando que GTA é listritérios. Não, eu quero uma... Eu quero gigante, gigante. Gigante, grandão. Grandão, gigantão. Viado, o cara que tá em top 10, o último, ele chama-se Nuzite. O cara não engoliu. Volta, volta, editor. 10, o último, ele chama-se Nuzite. Engolindo o Léo Lindo. Mano, ele catou em mim, né? A boca dele, aquele sorrisinho maroto, foi assim, ó. Que agora vai ser o grandão, mancha. Aquele que você fica bem grandão mesmo. Peguei, peguei. Comecei bem, comecei bem. Comecei aqui no Furdunz. Comecei no Furdunz, sim. Chama, chama. Outro de alimento. É que não pode ser muito rápido. Aqui, o de baixo queima, baixo, baixo. Outro de alimento. Nasce no momento certo. Mano, nasce no momento, sai o desgramado. Eu disse que eu devia matar ele. Ele merece. Não, não, não. Não merece, não. Vai ficar vivo, senão eu vou morrer. Ué? Vai que eu morro. Você tem que morrer pra você se alimentar. Se chama, cadê alimentar? Quase que eu morri pra peticos. Não, você morrer pra peticos. Não tem nem corpo, só tem zóio, velho. Não vai morrer pra uma minhoca descer. Ó, sai de perto de mim. Mano, eu preciso comer meu alimentar. Comer esse alimentar é bom. Olha, 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 olha. Não, não entra no meio, não. Não entra no meio, não. Olha, olha, olha o verdinho circulando, geral. Circulando. Aí vai ver, ele tá circulando. Ui, que bom. Ele matou o cantão verdinho. Ele matou o inteiro, velho. Nossa senhora, mano. Nossa, já tá com dois mil. Mano, eu tô muito bom. Eu tô muito bom. Falta um pouco de centavo de dez. Falta quanto? Falta três mil. Falta só o drogo. O que é dos pitiquim, velho? Vamos sobreviver de pitiquim, velho? Não, vamos matar todos os pitiquim, só de pilantragem. Os pitiquim matam tudo. Ui, os pitiquim matam ele. Grandão, agora não é mais pitiquim. Agora ele é grandão. Ah, circulou sem querer, velho. Ele vai comendo e vai crescendo pra não morrer. Nossa, já é. Não, uma gaia é ele. Olha, moscão. Você circulou os dois? Forgado, sim. Uh! Como você não morreu? Você tá fora, cara. Você tá dentro dele? Sou o gênio desse jogo aqui, velho. Você é o gênio. Você é uma zinhoga, parceiro. Cara, eu tô muito nervoso, mano. Eu juro. Ele vai morrer a qualquer momento. Se liga. Olha, em 3, 2, 1... Já era, parceiro. Já era, vamos matar. Já era. Já era. Engole ele, engole. Olha o que eu fiz. Olha o corpinho dele. Olha o que eu achei. Ah, não, só vai dar um voto nesse jogo. Dá 4 mil. Agora falta mil. Mano, eu sou muito bom nesse jogo. Ai, meu Deus do céu. Nossa, é o RPG P.I. pequeno. Ai, mano, eu sou muito bom nesse jogo, mano. Se o Renato vier aqui, nós tá lascado. É mesmo. Olha o que eu achei. Olha que eu, mano, eu fui pegando todas as coisas. Você entrou no furdãozinho. Oi, 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 oi. E agora, quanto que eu tô? Começa com quase 800, falta 500, 900. Ai, morre, 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 morre o C, morre o C. Viado, esse marrom vai tá circulando. E ele vai pegar todas essas coisas. Aí, ó. Mano, eu peguei, mano. Eu peguei todo mundo. Tá, pega. Nossa, viado, eu peguei. Galera, só com 900, falta 400 só. Quanto eu morri, mano? 400. Circula assim aí que vocês já... Cara, calma, 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 calma. Não tem como. Olha o que eu tô nervoso. Calma, calma, calma. Olha o seu tamanho. Para de me deixar nervoso. É verdade. Não te solta o mouse. Não te solta? Só o mouse é o volante da cobra. É o guidum. É o guidum. Ai, mano, eu quero sair daqui. Esses caras querem pegar eu, mano. Vem, falta pouquinho. Você vai pegar o top 10. Você vai ser só porque é líderes. Ali tem escrito líderes. Ai, meu Deus do céu. Quem são super líderes? Ai, meu Deus. Quanto que eles morrem. É, você circula esses caras aí. Quando o cara chega pequenininho assim do lado... Circulando, circulando, então. Circula, circula. Ai, o cara morreu ali, ó. Morreu aí, morreu dentro do c... Já circula esse otário, circula. Nossa, não dá pra dar... Ele é grande, já. Olha isso, nem pra dar a volta dele. Não tem que circular ele? Ah, não. No céu tem pão. Não. Você não fez isso. E morreu. Nossa, você entra no top 10 agora. Eu sou do mu. Desculpador, desculpador do Renato. Quer que eu pegue o celular? Você é do mu? Obrigado. Tentos, contem-me. Dá raiva, dá raiva. Você sente raiva olhando ele jogar, velho? Ódio. Eu sinto ódio de você, menino garoto. É a última, então. Só me troca esse nome. Tá. Agora, seu nome não falou. É o teclado, mano. Ó o teclado. Mano, se eu mate esse cara. Se eu mate esse cara, eu juro que eu tô a rir da correta, né? Não, se eu mate esse cara, eu ia pintar. E aí, você ia ser o líder. O cara pegou tudo. Uuuuh! Nossa, você põe tudo. Eu tava que foi de dinheiro, mas você põe em... Uuuuh! Caralho! De novo. Agora você mudou de cor, velho. Agora você mudou de cor, filho. Agora vai? Yes. Agora vai. Então, vai. Nossa, olha o louco pra cima. Uuuuh! Eu não freiei, velho. Eu não freiei demais. Eu vou rindo, eu vou rindo, eu vou rindo. Não parava. Tinha que você pular por cima. Ai, mano. Agora vai. Juro. Chava. É... Olha que eu matei. Ai, que eu morri. Você tá tão pequeno que se você correr, só vai ficar seus olhos. Olha, eu tô bem no meio, mano. Olha o grosso. É porque que eu me desiste. Eu desisto. Mano, não. Gente, não desiste de mim. Juro, fica no vídeo. Não sai, não fecha. Ó, eu vou fazer um apelo. Se agora não for, eu acabo o vídeo. Então, mano. Se o vídeo tiver só um pouquinho de tempo pra acabar, é que eu morri. E se o vídeo tiver bom montão, é que eu tô vivo. Então, continua. Então, vai. Morre, tamanho da sua antena. A antena dele é o tamanho do meu corpo. É, só os oní. Vai. Matei. Toma. Não, nem mais. Eu queria os mais forgados. Eu nem gostei também. Viu como eu sou forgado? Eu sou forgado. Ó, vagalum. Você fala, mas por que ele tá andando assim? Que ele dá muitos poderes. Hum, come ele. Ui, o que eu achei? Ui, nossa, aquele lá foi pilantra, hein? Olha, pilantrão. Vai, 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 vai. Olha, pode ser... Ó, vagalum. Come, come, come. Olha, você chega e brilha. Ilumina. Não, agora é sério, mano. Você tá muito faba... Ó, o Google. O Play Store jogando. Você viu que não é que é o meu coração? Sobe lá pro furtãozinho. Ou, minhoka do pijama estrado? Gente, se você escamar um pouquinho, mano... Mais um pouquinho. Eu juro, eu não vou decepcionar, mano. É, juro. Ó, agora eu tô grande, ó. Vocês viram, rapaziada? Rapidinho, questão de mágica. Grandão. Mano, eu falei... Eu falei pra vocês não desistirem de mim, que eu ia arranjar um jeito de ficar grande. Mano. Só comendo. Ó. E eu vou matar esse cara. Porra, pelo amor de Deus... Eu tava todinho. Eu tava lento. Não, não desisto. Desisto. Ah, eu desisto de você. Não, eu desisto, né? Chega, você é muito burro. Não, não. Eu? Você? Ah, mano, agora foi eu que morri. Olha, tô sem paciência hoje. E sem habilidade. Gente, eu vou fazer o seguinte, mano. Mano, eu vou colocar o computador lá no meu quarto e eu vou, mano. Juro. Eu vou jogar esse negócio de novo. Quem quer que eu jogue isso aqui de novo, vou baixar até o rack pra tela ficar grande. Aí, né? E ganha. Fica lá no top 10. Mano, se você gostou da bota do slithério, sem um amigo Renato saber, mano, que nem invadir o quadro dele. Quem? Mano, esse jogo é viciante, né, mano? Viciante. Mas é que eu não sei jogar, mas é mais massa eu olhar se eu jogar. Sério? Porque você joga bem. É que você é burro pra caralho, mas você joga bem. Aí é massa eu olhar. Falou. Tão de alimento? Como que eu como? Vai, 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 vai. Vai, vai. Bate no corredor, moleque. De mono. Quer dizer, sem moto. Ixi, agora eu fudeu. Eu não faço nem a pau, velho. Nem a pau. Nossa, eu sou fininho, velho. Vem aqui. Pega o volante. Vem aqui que eu tô grande, velho. Pega o volante. Pega o volante. Dá, dá, dá. Aqui, nessa câmera aqui. Põe essa câmera aqui. Vias, honra o meu começo de jogo aqui. Vai. Vou borrar. Vai. Vou borrar. Cadê a minha cadeira, mano? Meu lugar, meu assento. Vou puxar seu assento. Vai, honra, velho. Honra, que eu vou na parra. Eu vou ficar. Vias, batei no corredor e eu nem sei jogar, velho. Me tem. Vias, você foi gritando, velho. Mostra. Vias, você joga aqui. Meu Deus, eu não soube. Quer bater. Mano, eu queria estar lá onde você estava botando o rei. Ai, olha, eu tenho uma unha já. Vias, eu vou usar toda a minha habilidade para honrar o que você fez no começo. Vou usar. Vou usar, mano. E vai usando tudo. Ai, olha, mais um paciente. Nossa, Delis. Vai, boa. Delis. Ó, matei esse aqui também atrás. Matou. Vai, mano. Esse aqui, eu juro. Esse aqui eu vou ficar no top, mano. Você honrou. Você honrou. Eu, rei. Honrou, ficou da hora. Chame. Você é boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Seu negócio é o c**a, cara. Nossa. Tope, não é que isso é o vídeo. Menino. A culpa não foi minha. Não, mas de quem que tava com o volante da minhoca? Quem? É porque eu peguei o guidão na alta velocidade. Eita. Pô, rapaziada, se você quiser mais vídeos de seletério, mano, deixe muito seu like, se inscreva no canal se você não faz o que demorou. Valeu, falou e fui. Tchau, Deus.